Chegando em Caicó, avistando chuva no município de Caicó, olha aí Atrás da cidade de Caicó já tá chovendo Tomara que ela venha pra cá Olha que chuva bonita Rapaz, fazia tempo que eu não vi Caicó Que chuva pro próximo, hein? Chegando em Caicó Chegando em Caicó Chegando em Caicó Tchau.